Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje nós vamos continuar o módulo 1, Fundamentos da Fé Cristã, a videoaula 2, A Mensagem do Cristianismo. Antes nós vamos fazer uma breve retrospectiva da primeira aula. Na videoaula 1 falamos sobre o cristianismo, que ele não foi uma religião fundada por Jesus, porque Jesus não veio fundar uma religião, Jesus veio salvar o mundo. O cristianismo é um termo que surgiu se referindo aos cristãos, que foram chamados cristãos pela primeira vez, os discípulos, lá na cidade de Antioquia da Síria. No decorrer da história da igreja, o cristianismo passou a se referir como a fé dos cristãos, que creem nos ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos nós encontramos hoje no Novo Testamento, que é a doutrina dos apóstolos. É nela que a igreja do Senhor Jesus precisa se firmar na sã doutrina, a doutrina dos apóstolos. Então essa foi a revisão da nossa primeira aula, e agora nós vamos introduzir a aula com a mensagem do cristianismo. Todos nós sabemos que a mensagem do cristianismo é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu particularmente gosto muito desse texto de Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. O texto bíblico diz assim, O anjo, porém, lhes disse aos pastores, Não temais, eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Essa, para mim, é uma das mensagens mais claras do cristianismo. Que o Salvador nasceu, que o Salvador veio ao mundo. Uma boa nova de grande alegria, o evangelho. A palavra evangelho, do grego, significa boa nova, boa notícia. A aplicação na Bíblia, o evangelho da salvação, quer dizer a boa notícia da salvação. Nós temos uma boa notícia da salvação, a salvação em Jesus Cristo. Assim sendo, é importante nós entendermos esse termo, evangelho, boa notícia. No foco da Bíblia, evangelho da salvação, uma boa notícia da salvação, é que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você pode anotar o seguinte comentário. O que significa a palavra Cristo? Cristo é um título em grego, cujo equivalente no hebraico é Messias. Cristo significa ungido. Cristo em grego. No hebraico é Messias. Cristo significa ungido. Jesus significa salvador. Cristo significa ungido. Jesus Cristo significa salvador ungido. Jesus Cristo significa salvador ungido. Outro versículo com a mensagem do cristianismo é encontrado em João capítulo 3, versículo 16. Esse versículo é chamado de texto áureo da Bíblia. A palavra áureo está relacionada a ouro. Então, esse é o versículo de ouro, é o texto de ouro da Bíblia. João 3, versículo 16. Eu acredito que todo cristão, toda pessoa que se converte, esse é o primeiro versículo que a pessoa aprende, que a pessoa decora. João capítulo 3, versículo 16. Pode ser que ela também tenha decorado primeiro aquele versículo. Jesus chorou. Jesus chorou. Pode ter sido, talvez, o primeiro versículo. Mas, com certeza, João 3, versículo 16 é um dos primeiros que todo cristão, toda pessoa que se converte, logo aprende. Eu gostaria de fazer um destaque a respeito da expressão de tal maneira. Esse versículo, João 3, versículo 16, ele tem que ser analisado no contexto, porque essa expressão de tal maneira, ela não significa assim, ah, porque João não soube expressar o amor de Deus, então ele disse que o amor de Deus foi de tal maneira, porque ele não sabia como expressar. Não é esse o significado. A palavra de tal maneira, a gente precisa analisar o contexto desse versículo. Para isso, a gente tem que voltar lá em João, capítulo 3, versículo 14. Olha o que Jesus disse. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aquele que crê em Jesus tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho no gênero, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto e está registrado em Números, capítulo 21. O povo murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés. E então, Deus permitiu, Deus enviou serpentes abrasadoras. E essas serpentes estavam mordendo, mordendo as pessoas, serpentes venenosas. E muitas pessoas do povo de Israel estavam morrendo porque as serpentes venenosas mordiam. E é interessante que o povo foi até Moisés pedindo a ele, Moisés, ora para que Deus tire as serpentes do meio de nós. E Deus disse, faz uma serpente de bronze. Logo, o recado é isso, não vou tirar a serpente não, mas você vai fazer uma serpente de bronze. E você vai levantar essa serpente de bronze numa haste. Eu acredito que foi uma haste muito alta. Para que se a pessoa estivesse bem longe, ela pudesse olhar para a serpente de bronze. E todo aquele que fosse mordido por uma cobra venenosa, por uma serpente venenosa, se ele olhasse para a serpente de bronze, ele era corado. Aquele que não olhava, ele morreria. Ah, eu não vou olhar para a serpente de bronze nada não, ele morreria. Agora, aquele que olhasse para a serpente de bronze, ele seria corado. E foi isso que Jesus disse, assim como a serpente de bronze foi levantada, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o povo, Deus amou o povo lá no deserto. Deus teve misericórdia do povo, Deus amou o povo. E ele falou para Moisés, Moisés, eu estou amando tanto esse povo, estou tendo tanta misericórdia desse povo, que você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma serpente de bronze lá numa haste bem alta e todo aquele que olhar para aquela serpente, se for mordido, ele vai olhar e vai ficar corado. Então Deus demonstrou um amor tão grande por esse povo e de tal maneira, de tal maneira, ou seja, assim como Deus amou o povo lá no deserto, de tal maneira Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. Para que fosse levantado na cruz do Calvário. E hoje nós não olhamos mais para uma serpente de bronze. Hoje nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor da salvação. Então esse é que é o valor da expressão de tal maneira. De tal maneira, do mesmo modo que Deus amou o povo lá no deserto e providenciou uma serpente de bronze que foi levantada, de tal maneira, Deus amou o povo do mesmo modo, mas só que agora ele providenciou a salvação em Jesus. Jesus foi levantado para que todo aquele que nele cresce seja salvo. Então esse é o valor da expressão de tal maneira. Do mesmo jeito que Deus amou o povo no deserto, Deus amou o mundo. Do mesmo jeito que a serpente foi levantada no deserto, agora Jesus foi levantado para que nós pudéssemos ser salvos. E não é aquela colocação, ah, Deus amou o mundo de um modo tão grande que João não soube explicar, então ele falou que foi de tal maneira. Não. Esse de tal maneira, do mesmo modo que ele amou o povo lá no deserto, providenciando a serpente de bronze, agora Deus providenciou o cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E acho que ficou bem claro esse entendimento a respeito dessa expressão, de tal maneira. Do mesmo jeito que Deus amou o povo no deserto, agora Deus amou o mundo enviando Jesus para nos salvar. Concluindo a aula, para não passar os dez minutos, já vai passar um pouquinho, para anotar, destaque para o texto bíblico de Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, o texto dos pastores, a boa nova da salvação, o significado da palavra Cristo, que é ungido, o equivalente do hebraico é Messias. Jesus Cristo significa salvador ungido e o esclarecimento sobre a expressão de tal maneira, de João 3,16, que está relacionado lá com o episódio no deserto, números capítulo 21. Encerramos assim a aula. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.